Fala seus noia, olha aí galera, trazendo um videozão bem diferente, resolvi fazer um top iscas preferidas minhas no robalo e vou dar um panorama geral aí, eu tenho pescado bastante de superfície e tenho feito ótimas pescarias galera, ótimas, é sensacional aquelas pescarias de acertar 15, 20 flechas na superfície, bom, os vídeos estão aí para provar né, e aqui eu estou com umas isquinhas, antes deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, porque isso aqui ó, informação quente galera, bom, eu vou começar fazendo uma espécie de menção honrosa, acho que é o termo exato, menção honrosa, Quero começar fazendo aqui ó, menção honrosa nessa isquinha aqui ó galera, bomber, isquinha bomber, tem umas outras corzinhas ali, essa aqui deve ter 6,5, 6,5 centímetros, umas 6 gramas, uma isquinha boa para quem gosta do ultralight né, pescair com 6,7 libras, uma isquinha top, ela, você faz um arremessinho ali bem, para né, de trabalhar, ela, ela flutua bem, uma isca flutuação bem rápida, uma isquinha, uma menção honrosa aqui nela, não vou me estender muito, Outra isca que merece uma menção honrosa, é essa aqui, essa aqui que foi que iniciou a minha pescaria na superfície, Aborá, tanto Aborá comum com Rattling né, ó, tem Rattling, um Rattlingzinho levinho, como Aborá Plus, que é sem Rattling, as duas, eu prefiro particularmente Aborá, Aborá com Rattling, por causa do arremesso, o arremesso com Aborá com Rattling é bem melhor, ela é um pouquinho mais pesada, ela vai bem no arremesso, mas não deixa, as duas é bem o mesmo patamar, flutuação rápido, dá para fazer trabalho de chamadinha, dá para fazer trabalho de meia água, uma isca bem coringa, vale investimento, bom, acho que dá as menção honrosa, acho que a que mais vale a pena, de meia água, é essa daqui, essa aqui é a Banzai, da Furi, Banzai 70F, essa corzinha aqui é uma das minhas favoritas, é uma isquinha com, acho que deve ter umas 18 gramas, mais ou menos, ó, tem um Rattling bem forte, é, para trabalhar na meia água, olha, isquinha sensacional, também dá uma, ela flutua né, ela é floating, escapou aqui ó, 70F de floating, ó, isso aqui dá para fazer vários trabalhos, olha, mais uma passada, então, bora agora para o, fiz a menção honrosa, vamos para o top 3, ah, essa aqui, já peguei roubada esse ano com essa isca aí, hum, meu Deus do céu, essa isca aqui chapa, cara, essa aqui é a Marine, essa laje, o único problema dessa isca aqui para mim, que agora eu estou pescando com, com uma vara mais pesada, inclusive até comprei uma varinha aqui ó, ultralight, que eu tinha quebrado, comprei uma Speedfish da Umatrosde, acho que essa aqui é 6 libras, só para arremessar essa vagem, que essa vagem para arremessar na minha outra vara ali de 10 libras, não vai nem a pau, é muito leve, essa aqui é 65 floating, mas a flutuação dela é bem lentinha, ah, uma dica na savagem, olha, tire o Split Ring, se você usa Snap, tire o Split Ring, senão você mata o trabalho dela, uma dica, eu tenho inclusive uma maior zona, eu comprei uma 85 para me arremessar na vara mais pesada que eu tenho ali, que é 10 libras, a ação rápida, aí essa aqui vai até um pouco melhor, mas ele não arremesso não está calibrado do jeito que eu gosto, peguei muito flash nessas iscas, e agora eu vou para o top 2, essa aqui vai ser Promete, essa Promete, essa isca aqui, abraço lá para o Fabiano de Matinhos que me mostrou, eu jamais pensaria que pegaria e roubá-la nessa isca, nunca acreditei, depois que eu vi, aí eu criei, igual o Tomé, Sara Sara, galera, do Nelson Nakamura, essa aqui, ela tem Ratlin, mas é um Ratlin bem fraquinho, trabalho de desara, trabalho de estique, semesco os dois, olha, explosiva a isca, pega muito roubá-la, muito, muito, no verão, então ali entre janeiro, fevereiro, março, só pesquei com essa isca, eu tenho uma aqui que está toda carada, cadê ela? aqui, essa corzinha aqui, meu Deus do céu, roubá-la não aguenta, Sara Sara, ela fica igual um lápis na água, a hora que você dá, ela estica, ela joga um chafarizinho assim de água, uma roubá-la não aguenta, ele pega, vem moendo em cima, como dizem, né? Isquinha top, tenho várias cores aqui, ó, essa corzinha aqui, ó, também dia de água limpa, esse aqui, ó, o Fabiano fica louco lá em Matinhas com essa, com essa Sara Sara, essa aqui é 80, isquinha top, top mesmo, e agora, top 1, não podia ser outra, galera, essa, peguei, há duas, duas semanas atrás, hoje é, hoje é dia 19 de julho, há duas semanas atrás, na uma janela de pesca que eu tive, fui pescar com essa isca aqui, galera, ela me deu os meus dois troféus, eu tinha dois roubalos de 60 no jig head, era um pev e um flash, e no mesmo dia eu quebrei os dois, duas vezes o mesmo record, eu tinha pegado um de 64, e no próximo a respegando de 66, bone, silent 85, galera, sem rattling, ó, sem rattling, que isca, meu Deus do céu, fiquei louco, ó, dá pra vocês verem aqui, ó, tudo bom nisso aqui, tudo bom nisso aqui, ó, só corzinha, galera, meu, pensa no trabalho, galera, trabalho de stick, trabalho de zara, a mescla dos dois, olha, explosivo, explosivo, roubar não aguenta, levanta muito peva também, eu pego muito flash, mas os peva também começaram, o engraçado é que na Sara Sara não pega tanto peva quanto pega na bone, é uma isca que levanta muito peixe, muito peixe, essa corzinha aqui, ó, também, eu tô gostando demais, tô pegando essa aqui, ó, a última pescaria que eu fiz na superfície, no, galera, no inverno, no inverno, quando eu mostro, o pessoal não acredita, tá chapando nos roubalos, ela tem um, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, tem um, o chumbo, o peso dela fica aqui no fundo, isso aqui facilita demais o arremesso, aquele arremesso longo, você vem trabalhando assim, às vezes pega do lado, ele vem acompanhando o flash, tem uma isquinha sensacional, vocês já viram o Regis pegando um roubalão bonito nessa aqui, ó, o Regis Pansieri lá de Vitória, né, de São Mateus, acho, Espírito Santo, nessa corzinha aqui, ó, bone 85, eu já pescava antes dele começar a pescar que sai isca aí, galera, mas aí eu tô copiando. Peguei um pevão também, quadrado, dava quase 60 nessa corzinha aqui, ó, na dourada. Olha, a isca aqui que eu me acertei. Faço um trabalho, eu gosto de fazer um trabalhinho nela assim, mesclando, ó, entre usar e estico, usar e estico, usar e estico, usar e estico. O pé, o flash, principalmente, fica louco, 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 ele vem moendo em cima. Bom, espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, deixa o like, me segue no Instagram, e até a próxima, galera. Valeu!